Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês, venha cobrir-los da sua presença, do seu espírito e então venha abrir a porta da felicidade para cada um de vocês, com licença, fazer o meu trabalho diário aqui, como você já sabe, então, Jesus disse, o ladrão, referindo-se ao diabo, veio para matar, roubar e destruir, e é isso que nós temos visto no mundo, o diabo tem usado e abusado das pessoas com enfermidades, com doenças, com misérias, com tudo que o inferno tem para apresentar, mas por que o diabo faz isso? Porque as pessoas têm fome das coisas desse mundo, as pessoas normalmente, e muitas que se dizem cristãs também, elas têm um desejo ardente, elas têm um apetite enorme, tudo que o mundo apresenta, tudo que o mundo oferece, elas não têm sede de Deus, elas não têm sede por andar na justiça, elas não têm sede para ter um encontro com Deus, inclusive aquelas pessoas que dizem assim, bispo, eu tenho procurado, eu tenho buscado o batismo com o Espírito Santo, mas eu ainda não recebi, não recebi, não recebi, por quê? Porque você não buscou de forma correta, porque não é possível que Deus seja injusta, não é possível isso, não é possível, ele disse, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento, com todas as suas forças. Então, as pessoas têm sede, fome, apetite pelo que o mundo oferece, e por causa disso, elas oferecem a sua alma ao diabo, fazem pactos com Satanás, para obterem aquilo que o mundo oferece. Agora, por outro lado, existem aquelas pessoas que têm sede de Deus, que realmente têm sede de Deus, é o que Jesus falou, bem-aventurados, quer dizer, felizes aqueles que têm fome e sede de justiça. Quando a pessoa tem esse tipo de apetite, essa fome, essa sede, essa gana de justiça, então, você pode ter certeza que, naturalmente, naturalmente, sem forçar a barra, sem querer ajudar o Senhor Jesus, Jesus, ela vai receber o Espírito Santo, porque Deus está procurando pessoas assim. Você sabia disso? Você sabia que Deus está buscando pessoas que têm sede da presença dEle? Você sabia disso? Pois é. Então, fique sabendo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, os olhos do Senhor passam por toda a terra para achar, achar aqueles que têm sede de justiça, aqueles que querem o que é justo, o que é correto. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. O diabo veio oferecer morte, mortandade, enfermidade e o inferno. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Ele não precisava falar e vida com abundância. Ele não precisava acrescentar, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Bastava ele falar, eu vim para que tenham vida e tudo, 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 tudo nos seria acrescentado. A vida, a plenitude da vida. Agora, quando ele fala abundante e vida com abundância, Então, ele está falando de algo sublime, superior, algo que é inimaginável. Só quem tem o Espírito Santo, só quem teve essa experiência com o Espírito Santo, é que sabe o que é vida e vida com abundância. Porque, realmente, essa criatura que foi sedenta, que foi faminta, que saciou a sua fome com o desejo de conhecer a Deus. Então, Deus lhe dá o Espírito dEle, a glória dEle, a grandeza dEle, o poder dEle, a autoridade dEle, para que essa pessoa tenha uma vida digna, abundante, a começar aqui na Terra. Deus abençoe a vocês, pense nisso, pense no que nós estamos falando. Porque você, às vezes, fica correndo atrás do vento, correndo atrás do sucesso, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de elogios, de louvores, de adoração, de reconhecimento. Então, você que tem esse desejo, elimine-o de maneira radical, para que, então, você venha se voltar para o Altíssimo, e Ele venha lhe dar a vida com a abundância prometida pela boca do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, então, até amanhã, em nome do Senhor Jesus.